Um motorista que já tem passagem pela polícia, prestem atenção nessa história que eu vou contar pra vocês, é uma história de ousadia e de aquela sensação de impunidade mesmo. Esse rapaz foi preso pela polícia, já tinha passagem inclusive, mas dessa vez ele foi preso por flagrante de embriaguez ao volante. Isso aconteceu hoje pela manhã. Você deve estar se perguntando aí, sim, mas outras pessoas já foram presas por embriaguez ao volante, por que você está dizendo que essa história é diferente? É inusitada o Wilson Júnior, por quê? Sabe por quê? Porque ele simplesmente confrontou 60 policiais, 60. Quer entender como tudo isso aconteceu? Vamos saber. Bruno. Olha só esse caso e presta atenção nesta imagem que a gente vai mostrar agora. Vodka, energético e um copo. Na imagem você vai ver que ele está em cima do capô, mas estava dentro do carro e sendo consumido por um homem que foi preso em flagrante por embriaguez ao volante por militares do BOPE. Mas presta atenção também na história, a partir de agora, que nós vamos conversar com o sargento do BOPE, que não vai ser identificado, mas vai contar pra gente. Sargento, como é que foi que foi feito esse flagrante? Ok, a gente estava em deslocamento para um treinamento físico militar, com mais ou menos 60 homens no ônibus, fora duas viaturas do BOPE, que estavam acompanhando o ônibus. Quando a gente visualizou um elemento emparelhado com o ônibus, dirigindo o veículo, com a garrafa de vodka na mão, e na outra ele tentava segurar, alternar entre o celular e a direção, deixando o veículo seco, sem a direção segura pelas mãos, alguns momentos. Abordamos o mesmo e dá pra ver que o elemento está totalmente empregado, não sabe nem, não está nem conseguindo formar uma frase completa. E ele fez isso ao lado dos militares, estavam fazendo treinamento, qual foi a região? Jaraguá, ele estava filmando, ele estava filmando lá o ônibus e as viaturas, com a garrafa de vodka na mão. Ele ainda fez gracinha para a guarnição? Ainda gesticulou, fez uns atos lá, uns gestos meio, dando dedo, literalmente, dando dedo. A guarnição, para o ônibus e as duas guarnições, e foi abordado e está aqui na central para ser feito flagrante. Isso em plena manhã de quinta-feira? Positivo, totalmente empregado. E aqui foi notificado também que ele já tem passagem pela polícia? Exatamente, segundo ele mesmo, já puxou cadeia e saiu esse ano mesmo, puxou cadeia por assalto. Artigo 5.7. Além da embriaguez, há o caso do desacato, exatamente por ter feito, parado do lado da guarnição, demonstrado o dedo para os militares que estavam ali. Exatamente, exatamente. Ele pegou o mesmo e veio fazer os procedimentos cabíveis aí. Sargento, muito obrigado pelos detalhes da ocorrência. Então fica o registro desse fato. O homem tem 36 anos, o carro não está no nome dele, possivelmente no nome de um familiar. Também foi apreendido, está aqui na central de flagrantes. O homem agora vai ser ouvido pelo delegado para os procedimentos cabíveis. E dentro do veículo, reforçando, estavam uma garrafa de vodka praticamente já vazia, o energético e o copo também, que a gente pôde fazer imagem no momento em que estava dentro do veículo, antes dos militares fazerem o trabalho da averiguação do que poderia ter sido encontrado também dentro do carro. E tudo isso corrobora para o fato em flagrante da embriaguez ao volante. Fora o desacato também aos militares que estavam em treinamento na manhã desta quinta-feira, fazendo seu trabalho de rotina e se depararam com esta situação no bairro do Jaraguá. Do Pinheiro, Bruno Protássio.